Meu Deus, olha que vídeo épico, parece que nessa aventura o Homem-Aranha vai jogar o Super Sonic pros tubarões, mas por quê? Fica no vídeo até o final pra descobrir. Caramba, eu comprei um carro super incrível! Ah, não, você nunca vai me pegar, você nunca vai me pegar! Ah, 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 ah! Volta aqui, Sonic Super! Não, você vai ter que correr atrás de mim! Eu tive uma ideia, eu vou pegar ele com este carro! Uhul! Ah, ah, não, não! Você é muito mesmo! Você conseguiu saltar? Eu também! Peguei o carro do Sonic! Que carro bacana, Sonic! Você sabia que não podemos Bater no carro dos outros Nem atropelar os amigos E nem roubar carro dos outros Isso é uma coisa muito errada Amanhã Aranha Sai daqui Ai não Ai não faça isso Eu quebrei o vidro do seu Eu quebrei o vidro Eu também vou quebrar o vidro Porque eu quebrei a lanterna do seu Você não vai conseguir quebrar o meu Porque eu vou esconder ele na ponta do pi Não nem pensar, Homem-Aranha Eu já vou seguir você Pra acabar com o seu carrinho O seu não cabe aqui Eu andei muito mal Sonic, tu caiu da ponte, cara Eu acho que foi porque você sabe o que você fez Tenta descer aqui Ah, ele consegue Dá licença, tio Olha o que eu sei fazer Não, não, nós não podemos cair no mar Quase que eu caí no oceano E olha o que tem ali embaixo Homem-Aranha Eu sou muito trêmulo E tenho medo de tubarões Eu morro de medo de tubarões, Sonic Olha O maluco já disse que ele é, cara Ah, 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 ah Calma, Sonic Calma, eu vou te ajudar Você não vai cair pros tubarões, não Bate em mim Porque se eu apertar um botão Vai sumir os dois carros Toma Ai Obrigado Você é salvador da pátria Meus amiguinhos da vizinhança Eu peço pra vocês que deixem seu joinha E também eu vou criar um canal de Minecraft Pra gente brincar pra caramba, né, Sonic? Uhum Então a galera tem que se inscrever lá Você vai criar um canal de Minecraft Opa Tá um probleminha na sua roda A minha roda? Aham Ah, não tem nada na minha roda Minha roda tá perfeitamente perfeita, Sonic Não Você não pode deixar os outros ficar olhando a sua roda Ah Eu trollei o seu carro, bobalhão Trolou, é Não sabia, não Não Ah Você vai pagar sempre com a mesma moeda, Homem-Aranha Exato Quando mataram o meu tio Ben Eu fui atrás do vagabundo e botei ele pra pagar Ah, Homem-Aranha Não podemos fazer isso Porque Jesus falou que não podemos ser olho por olho e dente por dente Uau Ou seja, ele era contra os dentistas E também contra os oftalmologistas Não entendeu nada do evangelho Homem-Aranha, nós podemos dar um passeio no mar, mas sem encostar nos tubarões Será que a gente vai conseguir? E se eles pularem no nosso barco? Não, eles não são curupiras saltitantes Curupira tem o pé virado, eles nem saltam Eles nem tem pés Uhul Caguei um barco Nossa, você cagou um barco Eu também Olha, vamos parar aqui, a gente pode tentar pescar um tubarão Temos um problema na praia Será que é esse senhor que fez? Os tubarões estão mortos Olha lá Sonic, deve ter alguma bactéria que está infectando os tubarões E a gente vai ter que descobrir como que nós vamos poder salvá-los Tudo bem A gente é bacteriolocidas A gente pode nadar perto deles sem eles nos morderem Calma aí Sonic, deixa eu coletar uma amostra da água Aqui Não, 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 pera aí Calma aí, você está assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu, você não sabe o que está perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco Vou coletar uma amostra dessa água aqui E aí talvez Cuidado meu amigão, cuidado Aí pronto Yeah Vai coletar uma amostra de água? Aham, aqui Ah Estou coletando uma amostra Agora eu vou analisar Coleta a amostra Coleta muitas amostras, aranha Esse cara está me enchendo as paciências desse homem Ele está jogando água na gente Sonic, ainda bem que o tubarão Sabe o que eu vou fazer com ele? O tubarão não me viu, cara Opa Errou Nossa Pronto, agora ele vai parar de encher o meu saco Sonic, agora eu vou analisar aqui Deixa eu ver Sonic O que? O que? O que? Oh, não Deu ruim O que? O que? Parece que a gente vai ter que jogar um monte de bomba no mar Porque as bombas tem cloroficilina E aí a gente vai anular o efeito das bactérias Tudo bem Vamos jogar bombas para tirar a cloroficilina da água Não, para colocar a cloroficilina Cuidado para não ficar na beirinha da água, Sonic Tá bom Uhul Os tubarões estão imortais Ah Calma, Sonic Sonic não sabe nadar e ele vai ser devorado pelos tuba Não Caralho, meu Ele vai me perder Não me deixe Tchau, seu traidor Ai, ai Ainda bem que eu fiz isso com o Sonic Semana passada Eu vi ele de tererê com a Spider Girl Lá no Burger Shot Eles deram um beijo na boca E agora eu me vinguei desse salafrário Canalha Se finge de amigo Mas não Na verdade é um talarigo E aí, Mary Jane Oi, aranha Eu vim aqui Você veio num encontro com algum amarelinho? Não, não, não Na verdade eu vim aqui para ver a cloroficilina Que está acabando com os tubarões Eu sou bióloga Você sabe como é bióloga? Espera aí 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 Esse é o carro do Sonic Não Esse é o carro do Super Sonic Ai, meu Deus Eu não acredito Eu estava procurando por ele Ele é um biólogo muito importante Que trabalha comigo É, mas de biólogo ele não tem nada Porque quem pegou as amostras da água Fui eu E quem disponibilizou a cloroficilina na água Para salvar os tubarões Fui eu Olha quantos tubarões morreram graças à infecção Não, não Tadinhos Eles não com meus filhos Isso não pode estar acontecendo Aranha Eu acho que Você é meu herói Sério? Aham Eu esqueço tudo que eu fiz Eu só quero te Nossa, esse foi o pior beijo que eu já dei em toda a minha vida Yes Homem-Aranha Sigma Quer saber? Agora eu vou começar a gravar os meus vídeos de Minecraft Lá na fenda do biquíni do Bob Esponja Por apenas R$39,90 Valeu meus amiguinhos Eu voltei de dentro da barriga do tubarão E o que você fez foi errado pra mim Quer saber o que eu vou fazer? Volte Que nome a Sonic Uhul Tchau To the Infinity And Beyond Spider Russo Uhul Vamos pro Catar ver a Copa